Opa! Eu amo essa cultura como odeia as viaturas Grita hiper! Opa! Hiper! Opa! 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 Pero tá in team員! Pelo visto nem você vai conseguir! Aguentar mano a que tanta ação... Seguid quem traz o caixão nada disso vai falar... Nem afirma que eu vou tá dentro! Eu faço essa parada já to pronto pra te matar! Sabe que eu lamento sustento tudo isso que eu falar! Sabe por que você não sobrevive? Cê tem o meu caixão e sou igual o sântica! Nem própria có?? infeliz Homem que vive! Infeliz é o homem que vive! Tá vendo que num tem problema! Eu sou infeliz em buscar teu sorriso! Vou viver triste até valer a pena! Então... Faça a solução para todo problema... Você tá vendo, eu quero mais é que se foda, qual que foi o papo desse teu esquema? Não foi o papo do meu esquema, não faço isso porque te não me engano Eu faço rima até valer a pena, e os patrocínio pra valer o pano Você pega a visão que eu faço, construo, tipo tira uma água de pedra Faço a rima, não nega, você sabe seu talento é nulo, eu anulo Você tá vendo, até valer o pano, escrevo a letra até valer a pena Tu tá vendo que eu venho punir tudo aquilo Tu tá vendo, mano, como eu venho montando a caixinha travando Tá tudo certo novamente, mano, vem encaixando Você tá vendo como é que você nunca vai valer a pena Tu vale o pano, não vale a pena, eu venho pra dar a pane no sistema Vem dar a pane no sistema, a rima é elevada, elevada Só que você não vai dar a pane no sistema, se já tiver mano fora da tomada Eu faço aqui, mas circunstâncias devem ser tomadas Por isso que eu faço, sabe, eu sou sensei, o flow é de watchdogs aqui, hein Tudo bem, eu tô fora até da tomada, tudo bem Essa daqui é a função, fora da tomada, só que continuo Porque o meu rap até tem extensão E o beat volta, tu tá vendo, mano, que agora eu quero que você revide Revolt Tu tá vendo que eu sou Abivolt Tem extensão, tem a tomada, mas quem diria Que nem com a extensão e nem com a tomada Caixinha durou com a sua baixa energia Você não saca, mano, que eu faço isso É o compromisso, verso que nem é omisso Sem maldade, é tudo de free Só vou te falar mais aí pra esse round, rapaziada Durado de rimas, barulho pra quem gostou mais das rimas do Snormax Ooooooo Definitivamente, barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Ooooooo Vocês Brenos 1 a 0 e tudo que vai Volta Levanta a mãozinha aí, rapaziada Vou passar aquela energia pra esse segundo round ser monstro, mano Os MCs é foda Batalha dos estudantes tá aí na cena É nóis, tamo junto, família Vou chamar no grito que é assim, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper Eu vou fazendo a rima que é boa, anulo o protagonismo Mas não sou secundário e eu nem quero citar paradas de regionalismo Mas hoje você vai perder Eu vim aqui pra mandar minha rima Não sei se é chinês e nem japonês Vai ganhar do Breno, não é aqui nem na China Vim aqui nem na China, tu tá vendo, não ganha batalha Só que você nunca que passa de fase Se eu sou da China, eu viro a muralha Tu tá vendo o teu babaca, tu tá vendo que você não embrasa Você vai contra o protagonismo, então tu perdeu Porque tu é a cria da casa Cê se atrapalha, cê tá na muralha Mas calma, rimando, cê não desenrola Cê tá na muralha que é imaginário Eu tô na muralha, mas é só marola E eu faço rima que é boa, né mano Aqui, esse é o free, já te atingi Sem maldade, mano, meu objetivo é isso aqui Você marola, só que joga bola Você tá vendo que eu sou sorrateiro Sinceramente, eu, amigo, é a muralha O goleiro do Flamengo frangueiro Olha só, meu papo, você é diferente Olha só, como é que no final das contas Você nunca bate com a minha patente Tudo bem, mas aqui eu falo pra plateia Mas o caldeirão não frita Ele só cozinha ideia Aê! Não é querendo sempre puxar pra isso Mas tava propício, eu faço essa parada aqui Mas assim é meu vício, tio Frita, cozinha, tanto faz MC Se for a questão do Japão Se vier cru, eu faço sushi Não foi crucificado, não é sushi Mas é Karate Kid Eu tô no festival xixi Faço isso daqui Sabe, né mano, que a rima que é rara Só que na batalha atinge o sino E o chute na cara Atingi o chute na cara Sinceramente, eu que fiz minha lei Karate Kid, eu sou do Matrix Se tu dá o chute, eu já desviei Sinceramente, eu sou da boca Você tá vendo que tu não acostuma Nem vou mudar a coluna, só pra manter a postura Terceiro! 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 Então vocês, terceiro round, sempre! O Stor Max começa? Isso O horário de rima, o Stor Max começa Peraí, nos termina, fechou? Já vamos levantar a mãozinha pra esse terceiro ser mais monstro Do que foi o segundo Quer chamar vocês? Quer chamar essa? Só fica amorçado, maconheira, iniciante O que vocês querem ver? Sangue! Ou pastel da Spunk Imagina na Blunt O que vocês querem ver? Sangue! Oh! Ei, 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 ei Você pode tentar dar o chute na minha cara Então faça o que for preciso Só que eu ali muito bem Que o teu amigo tá virando teu piso E sinceramente pisa na minha cara Só que não tira meu sorriso Quando você veio, pisa em mim O mais próximo que tu pisou do paraíso Mas o estilo de luta é outro Sabe que cê tá a esbo É tipo do Jack Chan Eu não te bato Só faço cê bato em si mesmo E cê sabe o que eu faço? Esse é meu compromisso O rima aqui é boa Eu mando bem, bem Essa é minha gang, gang Karate chain, chain Realmente, Karate chain, chain Olha a ideia de ferir Pera um pouco, olha só, meu amigo Que o mesmo golpe eu vinha pra ferir Você veio nesse estilo de luta Só que eu sou do Krav Maga Quando eu bato não é pra bater Quando eu bato chego pra matar Mas você é todo robotizado Nesse emblema Dei um chute na sua cara Ou tá o golpe no sistema É só unir Faço sem obstruir Mas cê tem que absorver E observar Como que eu faço isso aqui Robotizado, você tá até certo Mas tu tá vendo que tu é meu irmão Robotizado, quero que se fodou O homem dilata também, quer coração Tá vendo que eu solto minha voz A cada vez que eu solto minha voz Eu me sinto um mágico de ós É, mas eu tô fazendo free Sabe por que que aqui eu te enterro? Nessa daqui tá fudido É a pupila de lata do homem de ferro Cê entendeu Que eu faço essa parada que é boa Sem maldade então já fuja Mas se fudeu Alumínio não enferruja Quero que se foda Pois eu sou músico Quando eu rimo eu sou único Tu tá vendo o vossal Tony Stark Penda que o teu peito Sempre foi o teu núcleo Então se eu sei ter ponto fraco Cala tua boca Você nunca viu É meu amigo Mas vou te matar Você nunca ganha Essa guerra civil Essa guerra civil Não importa o meu estado civil Cê viu que eu faço essa parada que é boa E sua rima fugiu Fluiu Mas eu faço isso mano Cê tá ligado que é boa Aqui você já se ferra Lembra do tal protagonismo Sem ser América Mas domina a guerra Muito barulho certo Pra essa batalha Votação sincera Pra ver que vai passar Pra semifinal Certo Coragem de rima Faz barulho Pra quem gostou Mãe das rimas Do Snormax Barulho pra quem gostou Das rimas de Breno Só pra confirmar Demorou? Quem não gritou Grita agora pra ajudar Barulho pra quem gostou Mãe das rimas Do MC Snormax Gente, gente Barulhos pra quem gostou Das rimas de Breno Uma mãozinha Pra quem gostou Das rimas de Snormax Certo? Aqui à direita Família Barulho pra quem gostou Levanta a mão Pra quem gostou Mãe das rimas Do Snormax Não Luzinha Ai, vou baixar A hora que eu vou baixar Por favor Uma, duas, três, quatro, cinco Dez, seis, sete, oito Mãe 28 mãos Grava seu número Demorou? 28, mãe Pode pôr Olha, levanta uma mão Só pra quem gostou das rimas de Breno Certo? Eu vou contar Vai abaixando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, Mentira 15, dezesseis, dezessete, dezoito Dezoito mãos para Breno É nóis, carai Cê é louco